Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer. E em todas as ações que eu farei durante o dia. Amém. A misericórdia divina na minha alma. Diário de Santa Faustina Os momentos mais felizes para mim são aqueles que passam a sós com o meu Senhor. Nesses momentos conheço a grandeza de Deus e a minha própria miséria. Em determinado momento Jesus me disse, não te admires se às vezes és julgada injustamente. Eu, por teu amor, bebi por primeiro o cálice de sofrimentos não merecidos. Em determinados momentos, quando fiquei impressionada com a eternidade e seus mistérios, minha alma começou a amedrontar-se. E refletindo por mais um momento, começaram a atormentar-se diversas dúvidas, a atormentar-me diversas dúvidas. Então Jesus me disse, minha filhinha, não tenhas medo da casa de teu pai. Deixe as vãs investigações aos sábios deste mundo. Eu quero ver-te sempre como uma pequena criança. Pergunta tudo com simplicidade ao confessor e eu te responderei pela boca dele. Uma vez conheci uma pessoa que pretendia cometer pecado grave. Pedi ao Senhor que me fizesse sofrer os maiores tormentos para que aquela alma fosse salva. Então de repente senti uma dor terrível de uma coroa de espinhos na cabeça. Isso demorou bastante, mas aquela pessoa permaneceu na graça de Deus. Ó meu Jesus, com quanta facilidade nos podemos santificar. É preciso apenas um pouquinho de boa vontade. Se Jesus percebe na alma esse pouquinho de boa vontade, apresta-se em entregar-se à alma. E nada pode detê-lo, nem os erros, nem as quedas. Absolutamente nada. Jesus tem pressa em ajudar a essa alma. E se a alma é fiel a essa graça de Deus, em pouco tempo pode atingir o mais alto grau de santidade que uma criatura é capaz de alcançar aqui na Terra. Deus é muito generoso e a ninguém nega a sua graça. Até dá mais do que lhe pedimos. A fidelidade às inspirações do Espírito Santo é o caminho mais curto. Quando a alma ama a Deus sinceramente, nada deve recear na sua vida espiritual. Que se entregue à influência da graça e não ponha barreiras à união com o Senhor. Quando Jesus encantou-me com a sua beleza e me atraiu a si, então percebi o que não lhe agrada na minha alma e resolvi livrar-me disso a todo custo. E com o auxílio da graça logo o consegui. Essa generosidade agradou ao Senhor e desde esse momento Deus começou a conceder-me graças superiores. Nada pondero na vida interior. Não analiso os caminhos pelos quais me conduz o Espírito Divino. Satisfaço-me em saber que sou amada e amo. O amor puro permite-me conhecer a Deus e entender muitos mistérios. O confessor é para mim um oráculo. Para mim a sua palavra é sagrada. Estou me referindo ao diretor espiritual. Em determinado momento o Senhor me diz. Procede como um mendigo. Que quando recebe uma esmola maior não a recusa. Mas antes a agradece efusivamente. Também tu, se te concedo graças maiores, não te excuses dizendo que é indigna delas. Eu sei disso. Mas antes fica feliz e alegra-te e tira tantos tesouros do meu coração. Quantos puderes carregar. Porque então me agradas mais. E digo-te ainda uma coisa. Extraia essas graças não apenas para ti, mas também para o próximo, isto é. Encoraja as almas com as quais convives. A confiança na minha infinita misericórdia. Ó, quanto amo as almas que têm plena confiança em mim. Tudo farei por elas. Nesse momento Jesus me perguntou. Minha filha, como vai o teu retiro? Respondi. Jesus, vós bem sabeis. Sim, sei, mas eu quero ouvi-lo da tua boca e do teu coração. Ó, meu mestre, quando vós me dirigis, faço tudo com facilidade e peço, Senhor, nunca vos afasteis de mim. E Jesus disse, sim, estarei sempre ao teu lado. Se fores como uma pequena criança e de nada tiveres medo. Assim como fui o teu princípio, assim também serei o teu filho. Não dependas das criaturas, ainda que seja na mínima coisa, porque isso não me agrada. Senhor, eu quero ficar só eu na tua alma. Eu te fortificarei na alma e te darei luz. E saberás da boca do meu representante que eu estou em ti. E a inquietação se dissipará como a neva aos raios do sol. Ó, bem supremo, quero amar-vos como ninguém na terra vos amou. Quero glorificar-vos em cada momento da minha vida. E identificar estretamente a minha vontade com a vossa santa vontade. Minha vida não é monótona e cinzenta, mas é variada. Como um jardim de fragantes flores e de tal modo, que nem sei que flor colher primeiro. Se o lírio do sofrimento, se a rosa do amor ao próximo ou a violeta da humildade. Não vou enumerar esses tesouros que tenho em abundância todos os dias. É uma grande coisa saber como aproveitar o momento presente. Jesus, luz suprema, permiti que vos conheça e atravesse com vossa luz a escuridão da minha alma. E enchei de vós o abismo da minha alma, porque só vós. Ó meu Jesus, vida, caminho e verdade. Peço-vos, segurai-me perto de vós como uma mãe segura seu filhinho. Segredo da alma Uma vez, quando o confessor mandou que eu perguntasse a Jesus o que significavam aqueles dois raios da imagem, respondi-lhe, muito bem, perguntarei ao Senhor. Durante a oração, ouvi estas palavras anteriormente. Os dois raios representam o sangue e a água. O raio pálido significa a água, que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Ambos os raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver a sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Pede ao meu servo fiel que nesse dia fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia, que aquele que nesse dia se aproximar da fonte da vida, alcançará perdão total das culpas e penas. A humanidade não encontrará paz, enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Oh, como me fere a incredulidade da alma! Essa alma confessa que sou santo e justo e não crê que sou misericórdia. Não acredita na minha bondade. Até os demônios respeitam a minha justiça, mas não creem na minha bondade. Alegra-se o meu coração com esse título da misericórdia. Diz que a misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras das minhas mãos são coroadas pela misericórdia. Ó amor eterno, desejo que vos conheçam todas as almas que criastes. Gostaria de me tornar sacerdote? Pois então falaria sem cessar da vossa misericórdia às almas pecadoras, mergulhadas no desespero. Desejaria seu missionário levar à luz da fé aos países selvagens, para vos dar a conhecer as almas, e imolando-me inteiramente por elas morrer como um mártir, como vós morrestes por mim e por elas. Ó Jesus, sei muito bem que posso ser sacerdote, missionário, pregador, mesmo mártir. Pelo total despojamento e abnegação de mim mesma por amor a vós, Jesus, e as almas imortais. Um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes, e só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se torna o nosso amor, tanto menos o fogo do sofrimento terá de purificar em nós, e o sofrimento deixará de ser sofrimento para nós. Convertendo-se até em delícia. Pela graça de Deus, agora recebi uma tal disposição de coração, que nunca sou tão feliz como quando sofro por Jesus, a quem amo com cada pulsar do coração. Um dia, ao passar por um grande sofrimento, deixei o meu trabalho e fui ter com Jesus, pedindo que me concedesse a sua força. Depois de uma breve oração, voltei ao trabalho, cheia de entusiasmo e alegria. Então disse-me uma das irmãs, De certa, a irmã tem hoje muitos consolos, porque está tão radiante, Deus certamente não está dando à irmã nenhum sofrimento, mas apenas consolo. Respondi, A irmã está muito enganada, porque justamente quando sofro muito, também a minha alegria é maior, e quando sofro menos, também a minha alegria é menor. Mas essa alma me fez entender que não me compreendia nesse particular. Procurava explicar-lhe que quando sofremos muito, temos uma grande oportunidade de demonstrar a Deus que o amamos, enquanto que quando sofremos pouco, então temos pouca possibilidade para demonstrar a Deus o nosso amor. E quando não sofremos nada, então o nosso amor não é grande nem pouco. Com a graça de Deus podemos chegar ao ponto de o nosso sofrimento transformar-se em deleite, porque o amor sabe fazer tais coisas nas almas puras. Meu Jesus, minha única esperança, agradeço-vos por esse livro que abriste diante dos olhos da minha alma. Esse livro é a vossa paixão, que assumisteis porque me amasteis. Aprendi nele como amar a Deus e as almas. Nele estão contidos para nós tesouros inesgotáveis. Ó Jesus, quão poucas almas vos compreendem o vosso martírio de amor. Ó como é grande o fogo do amor mais puro que arde em vosso sacratíssimo coração. Feliz a alma que compreendeu o amor do coração de Jesus. O meu maior desejo é que as almas reconheçam e reconheçam que vós sois a felicidade eterna delas, que creiam na vossa bondade e glorifiquem para sempre a vossa misericórdia. Pedi a Deus que me concedesse a graça de robustecer e fortalecer a minha natureza contra as influências que muitas vezes querem me desviar do espírito da regra, das pequenas normas, porque são como pequenas traças que querem destruir em nós a vida interior e com certeza a destruirão se a alma estiver consciente dessas pequenas transgressões e apesar disso as desprezar como coisas pequenas. Eu não vejo nada de pequeno na vida religiosa e não importa se algumas vezes sou vítima de dissabores e insinuações maliciosas, contanto que meu espírito esteja em harmonia com o espírito das regras, dos votos e das normas religiosas. Ó meu Jesus, a luz delícia do meu coração. Vós conheceis os meus desejos. Gostaria de ocultar-me aos olhos dos homens de tal forma que vivendo fosse como se não vivesse. Quero ser pura como a flor do campo. Quero que o amor esteja sempre voltado para vós, como a flor que sempre se vira para o sol. Desejo que o perfume e o frescor da flor do meu coração se conserve sempre e exclusivamente para vós. Quero viver sobre o vosso olhar divino, porque só vós me bastas. Quando estou convosco, ó Jesus, não tenho medo de coisa alguma, porque nada me pode prejudicar. Em determinado momento, durante a quaresma, vi sobre a capela e causo uma grande claridade e também uma grande escuridão, observei a luta destas duas potências. Quinta-feira santa, Jesus me disse, desejo que faças o sacrifício de ti mesmo pelos pecadores, especialmente por aquelas almas que perderam a esperança da misericórdia de Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fia-te, Jesus, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Amém. Amém. Amém.